Música Olha em Petrópolis, três jovens decidiram seguir por uma grande aventura, percorrer de uma ponta a outra América Latina, com uma mochila nas costas, pouco dinheiro, mas com muito sonho. Gabriel Guedes, Marcela Horn e Gabriel de Sá são amigos de escola. Eles terminaram o ensino médio e juntos aos 18 anos decidiram desbravar a América Latina. A viagem pode ser acompanhada numa rede social na internet, onde eles também postam vídeos. Hoje a gente foi para uma cidade que chama Tigres, é pertinho de Manozares, é tipo uma hora de trem, o trem custa dois pesos, então é baratinho. O grupo criou uma página chamada Projeto América. A rede social serve como um diário, onde eles postam fotos e textos da viagem. Além disso, eles também trocam dicas de hospedagem e alimentação com bom preço. Aqui eles postaram um mapa que mostra que o objetivo é cruzar de um extremo ao outro da América Latina. As famílias apoiam a aventura e todos acreditam que eles podem tirar boas experiências. Acho que vão crescer muito, inclusive nas escolhas que vão fazer depois disso. A gente olhou no sentido de exercício de liberdade com responsabilidade. Ele nunca vai aprender isso em faculdade nenhuma. Não há um roteiro específico e a viagem deve durar pelo menos seis meses. O orçamento é apertado e eles vão ter que se virar para seguirem em frente. A ideia dele é que ele trocasse serviço, arrumasse pequenos empregos. Agora estava pensando, até me pediu receitas brasileiras para poder vender comida, para fazer dinheiro cash. A Marcela, por exemplo, outro dia ela comentou comigo que a sorte dela foi que ela levou um garfo. Ainda perguntei por quê? Porque ela virou o garfo pente, que ela esqueceu de levar o pente. Então assim, eles começam a aprender a se virar um pouquinho sozinhos naquilo que eles têm. E pelas fotos, o aperto parece estar valendo a pena. Beijo aí, galera. Pai, mãe, amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri